É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu-se da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, tu dá vontade de época Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu-se da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é boca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Barulhando tudo, hein? W Imagina nós dois lá na roça juntinho E repressar Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, pode só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roça do bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Bebê, bom demais Valeu Ana Castela Obrigado 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 Bebê Pesquisa do Anp、 que eu tô gostando Bebê Não me façam Então para não, meu bem Vem sentando Forço sempre Vem jogando de laça Bebê Sensacional Deixei tu Ela faz toquinha fora do meu mal Eu tô na zona de currículo Foi me dando minha boca com a mão pra me atacar Pra saber que provoca tudo aquela Por isso não vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Pois você é meu pai E vem jogando de lá Eu tô gostando Ela me vendo Não para não, meu bem Vem sentando Pois você é meu pai E vem jogando de lá Eu tô gostando Ela me vendo Não para não, meu bem Vem sentando Pois você é meu pai E vem jogando de lá Eu tô gostando Ela me vendo Coloca o capacete Que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pás Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopando gostosinho Juntou, LP A boiadeira Que é Felipe, bebê Chama na pressão Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no calcão Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim E hoje tu vira o olho Galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota o gostosinho Me bota, me bota Me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Calma Oh, 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 oh O, oh, oh, oh Ah, oh, 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 oh Oi, som, alô, som Testando, é o piseiro Som de paredão Boa tarde, é salva, chava, piseiro A noite é nove, hoje é noite Promete, que vem dançar o meu piseiro Som de paredão, e as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje é noite é nove, hoje é noite Promete, que vem dançar o meu piseiro Som de paredão, as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje aparece Limite, tem rirote de uísque Nós bota pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar É pra tocar o paredão Hoje é noite é nove, hoje é noite Promete, que vem dançar o meu piseiro Som de paredão, e as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje é noite é nove, hoje é noite Promete, que vem dançar o meu piseiro Som de paredão, as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje aparece Limite, tem rirote de uísque Nós bota pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em Rondelar Já na hora da dançar o meu papai Desmantelada, as bebês senta pro chefe Tem rirote de uísque E as bebês senta pro chefe Desmantelada exigir Sim, senão levanta pro chefe No vento para gerar Não sou galante no alvo lá das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiro a dor A barriguinha não tá 100% gay Mas minha bebida preferida nunca foi bem É cerveja gelada e eu sei que cê gosta De bônus não tem um esloca na minha cor Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem riso demais pra animar de cantor Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem riso demais pra animar de cantor Eu tô na média, tô numa média boa Não é me assento Mas nota 7, passa tranquila de novo É cerveja gelada e eu sei que cê gosta De bônus não tem um esloca na minha cor Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média boa Eu tô na média boa Não é me assento Não é me assento Mas nota 7, passa tranquila de novo Eu tô na média boa Eu tô na média boa Eu tô na média boa Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua roupa é o meu Deixa eu me lançar de novo Na cama setenta lentes, semana dos movimentos Desde tudo só não tem sentimento Na cama setenta lentes, semana dos movimentos Deixa eu me lançar de novo Deixa eu me lançar de novo Tá igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega nem de mim Esse cartão morena aí Derrete na boca E com bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega nem de mim As que presta gente nem se envolve As que não vale nada a nós A paixão é só Os que presta gente nem se envolve E os que não vale nada a nós A paixão é só Na cama setenta lentes, semana dos movimentos Nem de tudo só não tem sentimento Na cama setenta lentes, semana dos movimentos Pena que cê é pra frente Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega nem de mim Esse cartão morena aí Derrete na boca E com bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega nem de mim As que presta gente tem Se envolve As que não vale nada a nós A paixão é só Os que presta gente nem se envolve E os que não vale nada a nós A paixão é só Gustavo Remix Oficial Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje é só o seu momento Minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança nasceu Então nosso amor Sem visitar É tudo que a gente quer Pode contar comigo Tudo que deve Eu e você Eu e você Sem você não faz sentido Fica pra sempre Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Contar com você Gustavo Remix Gustavo Remix Gustavo Remix Oficial Olha onde que a gente chegou O lugar que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Se pensa, leve Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Com minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Fica pra sempre Felicidade Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Tudo que deve Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira E eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Gustavo Remix Oficial Música A Cachoeira Aquela sentadinha, gostosinha, diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, ia pão e vai de novo A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha, gostosinha, diferente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, ia pão e vai de novo Daquele jeito, é É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho, o bravo, o barrigão Murilo do Grato DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Que é louco que sou A caminhada, eu pego a louco e vou A tentando, a bravo para o professor Eu te cantinho, ela me chamou Por debor, só a joga Vai passando a mala da xinga E vai, 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 até o dia raiar Vai, senta, relaxa com esse sorriso e gol 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 Ó, come, manda, eu pego, eu vou que vou Ó, brincando, a bebo vai lá o professor Não te canti, ela me chamou, tu pegou Só joga, vai passando a mão a baixo Vai, 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 vai Papel de arraia Vai, 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 vai Papel de arraia Vai, senta, relaxa com esse sorriso e gol 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 Cê é louco, meu tom DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Manelão Patrick, remédio Não sopra a pãe Que te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois em você tem um dia E depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção Essa canção é sua Eu fiz só pra você Dessa mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Patrick Hermes Patrick Hermes Patrick Hermes Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção Essa canção é sua Eu fiz só pra você É só mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei É tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa meção Só pra você Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Chama, boy Isso não é amor Deve ser doença Amor não faz a gente chorar, sofrer, beber Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar É rabo de galo, punha que se não Amor não faz a gente chorar, sofrer, beber Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar É rabo de galo, punha que se dá Banda chama boy No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade disse eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade disse eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Se liga só nessa parada Se liga só no que é saudade Se liga no que você fez Eu devia ter feito antes com você Eu e você nos amamos Juntos bebê Não acredito que mais uma vez Você ligou Falando besteira Falando de amor Parece que você não tem juízo não Já tá arrependida e quer parar no meu colchão Cê não tem vergonha na cara Não vale um tostão Pode chorar Pode beber Eu não quero mais você Eu não quero mais você Pode chorar Pode beber Eu não quero mais você Eu não quero mais você Não acredito que mais uma vez Você ligou Pode chorar Pode chorar Pode beber Eu não quero mais você 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 Obrigado.